Olá, como vai? Diz aí, quando você vai escrever um texto, o que costuma fazer para retomar as suas ideias ou termos sem repetir as palavras? Por exemplo, observe esse trecho. A onça-pintada é o maior felino do continente americano. A onça-pintada é robusta e tem grande força muscular. A potência da mordida da onça-pintada é considerada a maior dentre os felinos de todo o mundo. As presas da onça-pintada são animais silvestres. Outra característica marcante da onça-pintada é que a onça-pintada não mia como a maioria dos felinos. Notou que a onça-pintada foi repetida várias vezes? Pois é, mas esse problema que gerou a falta de fluidez no texto pode ser solucionado se trocarmos onça-pintada por outros termos que remetem a ela, evitando dessa forma a repetição. Quer ver só? A onça-pintada é o maior felino do continente americano, podendo chegar a 135 quilos. É um animal robusto, com grande força muscular, sendo a potência de sua mordida considerada a maior dentre os felinos de todo o mundo. Suas presas naturais são animais silvestres, como catetos, capivaras, jacarés, queixadas, veados e tatus. Outra característica marcante dessa espécie é que ela não mia como a maioria dos felinos. E aí, percebeu que o texto ficou bem mais fluido? Isso porque, em vários momentos, ocorreu a troca do termo onça-pintada por outras palavras. Por exemplo, no início, ocorreu o emprego de é um animal, depois vieram o emprego dos pronomes sua e suas. Por fim, o dessa espécie e o ela finalizaram a retomada do termo onça-pintada. E essa diversificação vocabular, além de deixar o texto mais agradável de ser lido, auxiliou na manutenção da temática, já que os termos empregados estavam todos vinculados à onça-pintada. Agora, vamos exercitar um pouco essa retomada de ideias, evitando a repetição de termos. Vou colocar algumas frases incompletas para que possamos preencher os espaços com alguma expressão que recupere a discussão apresentada. O sapo cururu também é conhecido como sapo gigante. Tamanho faz com que ele seja considerado um dos maiores da sua espécie que habita a Amazônia. Qual termo poderíamos colocar antes de tamanho, evitando repetir sapo cururu, mas também retomando a ideia do trecho? Bom, o pronome seu tucano ficaria adequado. O seu tamanho faz com que ele seja considerado um dos maiores da sua espécie que habita a Amazônia. A jararaca é outro animal que habita a Amazônia. O veneno serve para produzir remédios para hipertensão. Nesse caso, o pronome dela seria uma boa expressão para retomar a jararaca e dar continuidade ao trecho. O tucano toco é o maior da espécie de tucanos. A principal característica é o bico grande e alaranjado que contrasta com suas penas pretas pelo corpo e brancas no pescoço. Já nesse exemplo, uma boa escolha para retomar o tucano toco sem repetir o termo seria utilizar o pronome sua. Sua principal característica é o bico grande e alaranjado, que contrasta com suas penas pretas pelo corpo e brancas no pescoço. Viu só que é possível escrever sobre um tema sem repetir termos a toda hora? E para operar essa diversificação vocabular de maneira satisfatória, a leitura é fundamental, pois quanto mais você lê, mais palavras irá conhecer e, consequentemente, terá mais facilidade em trocar os termos quando quiser recuperar alguma ideia ou palavra dentro de um texto. Boas leituras, bons estudos e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!